A Mãe da Grêmio Vem, me vi, o meu coração já estava desculpado Com a sua alegria, quem queria dar o meu amado, eu tenho que ir a cuidar Com a sua alegria, quem queria dar o meu amado, eu tenho que ir a cuidar Com a sua alegria, quem queria dar o meu amado, eu tenho que ir a cuidar Com a sua alegria, quem queria dar o meu amado, eu tenho que ir a cuidar Com a sua alegria, quem queria dar o meu amado, eu tenho que ir a cuidar